Você precisa ver esse vídeo antes de cobrar pelo seu próximo trabalho. Não importa se você é uma produtora, se você é um freelancer, se você só faz trabalhos pontuais para os seus familiares, para os seus amigos, eu tenho certeza que você deve ter ou deve ter tido pelo menos a dificuldade de botar preço no seu trabalho. Isso é algo bastante natural, até porque, por exemplo, a gente não tem aula de economia na escola, não tem aula de marketing, ou se tinha, pelo menos eu não lembro, mas é uma coisa que é natural que seja difícil para todo mundo. Só que tem alguns conceitos que são muito importantes e que influenciam completamente nisso que a gente chama de botar preço no que a gente faz. E, basicamente, é o conceito do próprio preço e também o conceito de valor. Eu sei que no dia a dia, às vezes, a gente acaba usando isso meio que como um sinônimo, mas não é bem por aí, a gente tem que entender a diferença. Vamos entender o preço primeiro. O preço eu poderia definir como o valor monetário que alguém vai pagar pelo seu trabalho, pelo aquilo que você está fazendo. E uma forma de você precificar algo que você está fazendo é você, justamente, pensar nos custos. Quanto está te custando para você fazer isso que você está fazendo? Então, no caso, a gente está falando de produzir vídeos. Quanto você gasta para produzir um vídeo? Peraí, Matheus, gastar para produzir vídeo? Eu não gasto nada. Será? Pensa comigo. Você tem alguns gastos diretos, como, por exemplo, os equipamentos que você usa, a sua câmera, ou se você só edita o seu computador, seus equipamentos, sei lá, de iluminação, tudo isso que você tem para produzir um vídeo, seus microfones, seus gravadores. E aí você tem que pensar que esses equipamentos seus, eles se desgastam com o tempo. Ou você acha que o seu computador funciona igual a um ano atrás. Com certeza não. E aí começam a entrar alguns gastos indiretos. Por exemplo, o software que você usa. Eu acredito e espero que você pague por ele se você estiver fazendo trabalhos que você cobra. Outra coisa, a energia elétrica para o seu computador ficar ligado. A internet que você usa para baixar material, para conseguir compartilhar esse material depois também. E você é um ser humano, você precisa se alimentar, você precisa se transportar. Às vezes você tem que sair da sua casa, do seu estúdio e ir para o local onde o cliente está para você fazer a gravação. Tudo isso é gasto. E além de tudo isso, ainda tem mais uma coisinha. A gente vive no mundo capitalista, então você tem que ter o seu lucro. Não adianta nada você só trabalhar para pagar as suas contas. Você tem o lucro para poder sempre evoluir um pouquinho. Só que aí é claro, né? Você não vai pensar que a cada vídeo que você for fazer, você vai cobrar o tanto que você paga de internet do seu cliente. Você não vai incluir o valor cheio dessas coisas. Você não vai colocar lá o preço do Big Mac que você comeu enquanto você estava editando. Por exemplo, vamos supor que você pague R$100 de internet por mês. Mês tem 30 dias. Logo no fim das contas é como se você pagasse R$3,33 de internet por dia. E você precisa ter ciência dessas coisas para você conseguir colocar um preço direitinho naquilo que você está fazendo. Por isso que é importante ter todos esses gastos na ponta do seu lápis. Então, resumindo isso tudo, o preço do seu trabalho deve ser algo próximo de todos os custos que você tem para executar esse trabalho e também deve contemplar o seu lucro. Mas se fosse só isso, estava fácil demais. Ainda tem um outro fator que interfere diretamente no quanto você vai cobrar, que é o valor. O valor é uma coisa muito mais abstrata. Não tem como você fazer um cálculo. Mas eu poderia dizer que o valor está diretamente relacionado às suas habilidades, à qualidade do seu trabalho e também à sua capacidade de resolver o problema do seu cliente. Eu já disse isso aqui no canal várias vezes. Não importa se você é um filmmaker, se você é um editor, se você é um diretor, se você é o cara da iluminação. O seu trabalho, na verdade, é solucionar o problema do seu cliente. Quando uma empresa ou um cliente chega até você, eles não querem simplesmente fazer um vídeo. Isso é importante de vocês lembrarem. Sempre tem um objetivo que vai muito além daquela peça audiovisual que você está fazendo. E os objetivos do seu cliente podem ser dos mais diversos. Ele pode estar querendo vender um produto, ele quer apresentar um produto novo, um serviço novo. Ou então ele quer melhorar a imagem da empresa dele. Pode ser qualquer coisa. Mas é esse o objetivo que tem que estar sempre no centro do trabalho de vocês. Afinal, quanto mais o vídeo que vocês produzirem cumprir o objetivo do cliente, mais valioso o seu trabalho será para esse cliente. Nesse momento eu acho que você já está maluco aí pensando. Ah, como que eu posso aumentar então o valor do meu trabalho para o cliente? Como que eu vou calcular quanto é o valor do meu trabalho? É relativamente simples. Estude. Falar estude é muito fácil, né? Mas eu diria para você entender melhor o mercado em que você está atuando. Principalmente o nicho que você se propôs a trabalhar. Se você nunca pensou no nicho que você está trabalhando, você tem um problema. E se você não sabe o que são nichos? Nichos são áreas, são ramos de um mercado maior. Então, por exemplo, vídeos informativos sobre remédios. É um nicho bastante específico. Produção de vinhetas para canais no YouTube. É outro nicho bastante específico. Produção de vídeos educativos para a internet. É outro nicho específico. Por que eu falo para você pensar no nicho que você está trabalhando? Porque quando você se especializa para um determinado nicho, você vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais destaque dentro desse nicho, mais o seu trabalho vai ficando valioso. E obviamente você pode cobrar muito a mais por isso. Afinal de contas, quanto mais você estuda e mais você consegue entregar resultado com os seus vídeos, mais os seus clientes vão precisar de você para ajudá-los com os objetivos que eles têm. Só que é claro que não é tudo as mil maravilhas assim, né? É óbvio que para você se especializar num nicho, você vai ter que deixar de lado algumas outras oportunidades que podem aparecer. Mas uma coisa eu garanto, quando você se especializa, é muito mais simples de você resolver o problema do seu cliente. Parece bastante interessante, bastante intuitivo para a gente tentar abraçar o mundo, né? Tentar atender todo tipo de projeto, fazer todo tipo de vídeo, só que isso pode virar uma catástrofe lá na frente se você não estiver conseguindo entregar o que seus clientes precisam. Mas é óbvio que você não precisa trabalhar apenas num nicho para a sua vida inteira. Você pode mudar de nicho quando você quiser, quando você vê que aquele nicho não é mais rentável, quando você vê que tem um outro nicho que está valendo muito mais a pena, você pode mudar. Mas escolher um nicho pode ser uma ótima saída para você construir uma carreira bastante sólida e de bastante destaque. Vocês conseguiram entender qual é a diferença entre o valor e o preço do seu trabalho? É basicamente por isso que tem empresas que vão cobrar, sei lá, 100 mil reais por um vídeo e outras empresas só vão conseguir cobrar apenas 2 mil por esse mesmo vídeo. Tá, eu sei que pode estar parecendo muito abstrato ainda esse negócio, mas calma que eu ainda quero te ajudar de um jeito mais prático. A gente aqui na BWMV está produzindo uma ferramenta que vai te ajudar a definir o preço dos seus trabalhos. E é uma ferramenta que promete ser muito mais completa do que essas que a gente tem hoje em dia disponíveis gratuitamente. A gente vai disponibilizar isso de graça, mas a gente precisa da ajuda de vocês, ok? Aí na descrição vai ter o link para um formulário que você vai poder preencher de forma completamente anônima, tá? Ninguém vai saber seu nome, ninguém vai saber quem que está respondendo. Com algumas informações relacionadas a como você faz para cobrar o seu trabalho e falando até mesmo de grana, tá ok? Porque é importante para a gente saber como é que está o mercado, como é que estão acontecendo as coisas em diferentes regiões do Brasil para poder ajudar a maioria das pessoas aqui nessa nossa comunidade audiovisual, beleza? Compartilha isso com os seus amigos e produtores de audiovisual que você conhece, porque eu tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muito, principalmente a galera que está meio perdida aí nesse mundo de como cobrar por vídeo, como cobrar por produções audiovisuais, tá ok? Mas enquanto essa ferramenta não fica pronta, se você estiver se questionando quanto vale o seu trabalho, pensa o seguinte, seu trabalho equivale à sua capacidade de solucionar o problema do seu cliente e fazer com que o seu cliente valha mais do que ele valia antes de te contratar.